Me empresta aqui, Silcinho. Me empresta. Você prefere passar o final de semana em casa, do lado da esposa, ou você prefere ir pra boteco? Ai, eu prefiro ir pra boteco. Você prefere ir pra boteco? Ou você quer ficar do meu lado no final de semana, sábado e domingo? Ai, eu quero ir tomar umas cervejas. Ah, você quer ficar com a sua esposa? Ou você quer, no final de semana, sair pra tomar um açaí com ela? Ou você quer ficar no boteco? Ai, eu não gosto de açaí. Eu prefiro tomar uma com meus amigos. E você? Quer ficar do lado da esposa ou você quer ir tomar cerveja? Eu prefiro ficar com a minha família. Ah, que bom. Eu prefiro ficar com a minha família. Tchau, tchau, tchau.